Toda noite a mesma história, diz pra mim por que não volta, não vivo sem ti, meu bem não vai. Panda! O que será da minha vida, se não te ama, não provar seus beijos, não dá, diga, por que você partiu? Você está ouvindo o 7 Espetinho do Panda, aqui só toca as melhores. Toda noite a mesma história, diz pra mim por que não volta, não vivo sem ti, meu bem não vai. Coração tava chocado, tão sozinho abandonado, pensando em ti, o que será? O que será da minha vida, se não te ama, não provar seus beijos, não dá, diga, por que você partiu? Partiu, na madrugada, no fim da tarde, saudade bate, por que maltratar? Te digo, vou falar das coisas, uma, 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 uma. Queria poder te tocar, te abraçar, te dar carinho e te amar, você não vai chorar, eu prometo. Queria poder te falar, de uma paixão de um coração que tanto chora, e das pessoas arrumam o jeito. Uma maneira de poder te falar, que ama você e quer você pra toda vida, e te dizer que não consegue, fica só. Queria poder te falar, eu amo você, quero você aqui agora, agora, agora. Respetinho do Panda Quem nunca amou, nunca amou, nunca amou, ninguém não? Você ouviu, você já viu, que é fantástico, o DJ Dinho e Toninho agitando a multidão. Eu vou curtindo a mixagem que vem do altar, muito som, muita luz, toda tribo agitar. Eu ligava, eu ligava, eu ligava, e você não me escutava. Eu sofria, quase morria, e você não me atendia. Do Pinamba, eu te encontrei, o amor é assim, é assim. Não tem explicação, e toda tribo fazendo ter, mas só com você, eu me entrego assim. E sem razão, Bruno e Triu. Quem é este conjunto? É Bruno e Triu. Tu, 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 Pinamba. Espetinho do Panda O melhor do Routinol Quarta Rua, próximo ao Colégio de Usarim O bicho vai pegar Venha você também para o Espetinho do Panda Quando lembro dos momentos que vivi com você Bate uma saudade aqui dentro de mim Sofro no meu canto sozinha Eu te vejo em meus sonhos, mas você não tá aqui Não dá mais sem o teu calor O meu corpo sente a falta dos teus beijos Eu sou maluca Sou louca por você Louca Volta a mão pro nosso ninho, senão vamos chorar Eu sou maluca Sou louca por você Louca Volta que eu te quero, eu preciso te amar Eu sou maluca Respetinho do Panda Esse, esse, esse É o canal de Dona Melody Dona Melody Banda R15 Disparando sucesso Quando te conheci Logo me apaixonei Não consegui conter meu coração Aos impulsos dessa paixão Que tomou conta do meu ser Nem um segundo consigo te esquecer Te desejo além do prazer Meu amor, sou louco por você Meu amor, sou louco por você Meu amor, me diga onde estás O meu coração chama por você Eu preciso tanto te amar Te amar Curtir sua brisa do mar O teu beijo me faz sonhar Ao teu lado eu preciso sempre estar E viver só para te amar Te amo, meu grande amor Te amo, meu grande amor Venha você também para o Espetinho do Mandar Alô! Canal de Dona Melody Você me conquistou, confesso E a chama desse amor E a chama desse amor me enquece Tomou conta do meu ser De noite, de noite eu penso em você Fico esperando a hora De te encontrar com você Se eu te amo, meu amor Se eu te amo, meu amor Minha paz Minha paz Eu não consigo mais viver sem o seu amor Eu procuro um motivo para te encontrar E te dizer que eu te amo Amor Todo mundo sabe que eu sou louco por você O que eu sinto é tão forte e não dá pra esconder Te amo, te quero demais Minha paz Minha paz Espetinho do Panda Você está ouvindo O 7 Espetinho do Panda Aqui só toca as melhores Minha paz Oh não, oh sim Espero que você volte pra mim Sem você vou sofrer Meu corpo seja falta de você Oh não, oh sim Espero que você confie em mim Sem você não sei viver Mas não tem jeito Você tem que entender Mas eu decidi Vamos voltar, amor Não, eu não quero te ver chorar Você é tudo que eu sonhei pra mim, amor Me diz como vou viver Se te deixar Espetinho do Panda A melhor seleção das marcantes está aqui Panda Não Não me ligue mais Me deixa que a dor vai passar E o meu amor por você acabar Bom Foi bom Tudo que passou Que pena, amor Que tudo acabou Mas fico aqui pensando em nós dois E nos momentos Que eu nunca esqueço Ao som do movimento Com o DJ Juninho Consagrado A paixão da galera Vou amar você E te ter de novo Não Banda Os Brothers Não me ligue mais Não me ligue mais Me deixa que a dor vai passar E o meu amor por você acabar Bom Foi bom Tudo que passou Que pena, amor Que tudo acabou Mas fico aqui pensando em nós dois E nos momentos Que eu nunca esqueço Ao som do movimento Com o DJ Juninho Consagrado A paixão da galera Vou amar você E te ter de novo Espetinho do Panda O melhor do Ronchinol Quarta Rua Próximo ao Colégio de Usarina Onde você vai estar Quando eu voltar pra você Eu preciso explicar Por que eu voltei Nesse tempo que fiquei Sozinho sem te ver Percebi que jamais Vou te esquecer Vou te esquecer Preciso te encontrar Não importa o tempo que passa, não Eu sei que um dia você vai me amar Não vou perder você Eu sei que fui eu quem Mas voltei pra te amar Foi um bom em te deixar Mas atende esse teu celular Eu preciso pedir perdão E reconquistar o seu amor Eu sei que fui eu quem Eu sei que fui eu quem Mas voltei O verdadeiro ponto da sua família é aqui Espetinho do Panda És todo o amor Que eu pedia E que minha alma vazia Eu queria sentir És o que tanto esperava E que meus sonhos buscava E que eu te descobri Tu até fazes resumir De cada parte da minha alma Cada espaço do meu ser Já não entendo o coração Minutos para não ter Sono para ti És o amor Da minha vida E o destino já sabia Eu te encontro em mim E toda vez que eu vejo o passado Vou sentindo que ao teu lado Sempre te pertence Tu até fazes resumir Cada parte da minha alma Cada espaço do meu ser Não entendo o coração Minutos para não ter Sono para ti Sono para ti Espetinho do Panda Venha vocês também para o Espetinho do Panda Fiz de tudo por você Minha vida te entreguei Eu estou em tuas mãos Meu amor será que foi em vão Os sonhos e planos Pra nós dois Diz que não vai mais Amor Preciso ter você aqui Comigo Diz que não vai mais Amor Meu coração vai ser só teu Pra sempre Diz que não vai mais Tranque essa porta e vem Te quero Te amar me faz tão bem Tranque essa porta e vem Te quero Te quero Te amar me faz tão bem Amor Preciso ter você aqui Comigo Diz que não vai mais Amor Meu coração vai ser só teu Pra sempre Diz que não vai mais PANDA RISTER RESPETINHO DO PANDA Você me deixou chorando com você Quando se foi Nem disse adeus Se parece criança pra você Porque chorei Porque chorei Ti penso que é ali Volte pra mim Volte pra mim Ti penso que é ali Volte pra mim Volte pra mim Você está ouvindo O Sete Espetinho do Panda Aqui Só toca as melhores Me abraça e força Não diga que é o fim De joelhos peço o fim Tento parar o tempo Para te encontrar Fecho os olhos Vejo você Quantas vezes me entreguei A oito braços Para não pensar em ti A cada beijo Que tento esquecer Lendo mais de você Abre coração Insensato De joelho te peço Chamo por teu nome Não vá, não vá Jamais se vá Espetinho do Panda Canal de Dona Melody Por onde eu vou Penso em você Não aguento mais Viver assim A noite cai Não te encontrei Meu amor Não dá pra te esquecer Vou com o posição O poderoso cobra Encontrar você Com o DJ Juninho Consagrado Vou com o posição Vou com o posição Venha você também Para o Espetinho do Panda Panga Ou os canivais A marca do belo dia No Brasil Eu acordei pensando em te falar Alguma coisa que faça lembrar De tudo que vivemos por amar Nas noites que fugimos sem pensar Agindo por impulso da paixão Seguindo a voz que vem do coração Deixando acontecer o nosso amor Mais puro e verdadeiro que uma flor Você não sai da minha memória Mesmo assim não tem mais volta Pois me trocou por um alguém Atração só de momento Minha vida dediquei A esse amor que não valeu Mesmo assim eu te guardei Nas lembranças que me deu Em uma foto dedicada Para mim que tu amava Em várias cartas rabiscadas Com palavras de amor Ainda sinto tanto essa dor Que fica no meu peito onde vou Eu tento aliviar naquele rosto Que faça me lembrar do seu de novo Mas nada se compara ao seu olhar Somente as estrelas e o mar Será que um dia vou te encontrar? Talvez serei quem vai te consolar Às vezes eu preciso acreditar Que o destino quis nos separar Pra gente saber Pra gente aprender E dar valor a quem nos quer bem Eu sei que a distância entre nós Não vai calar de vez a nossa voz Quem sabe o tempo E o sentimento Faça você lembrar de mim Espetinho do panda Agora diz pra mim como vou ficar sem te tocar Se nada faz sentido quando olho você não está Olha cada segundo com uma lágrima no olhar Amor Sentir a pulsação do meu coração ao me dar Por que? Desculpe, eu vou te amar Desculpe Eu errei a te amar Diz por que? Desculpe, eu vou te amar Desculpe Eu errei a te amar Diz por que? Ela está de volta mais uma vez Manda Manda Os brothers Os carinhas Cara a cara com o sucesso Agora diz pra mim como vou ficar sem te tocar Se nada faz sentido quando olho você não está Olhar cada segundo com uma lágrima no olhar Amor Amor Espetinho do panda Espetinho do panda O melhor do ronchinol Quarta rua Próximo ao colégio de Osarina DJ Jovan Moral O DJ especialista em fazer o povão curtir Foi como no filme Tudo aconteceu Eu te dei um beijo Depois me entreguei Parecia um sonho Mas quando acordei Estava em seus braços Me apaixonei Meu Deus Porque ela partiu sem razão A distância Me faz gritar seu nome Me pego aqui chorando Pensando em você Que saudade O destino foi rebelde Levou você pra longe Onde você está? Como você está? Espetinho do panda O verdadeiro ponte da sua família é aqui Espetinho do panda Fale pra escutar O que eu vou falar Do que sinto por você Te amo Te amo Te amo Te amo Lembro de você em meus braços Numa noite, numa nada A bênção tomou Conta no coração No dia em que eu te vi Meu amor Veio assim tão de repente Você é meu coração Vem te dizer Estou apaixonada Amor Vem assim tão de repente Você é meu coração Vem te dizer Estou apaixonada Manda Manda Puro Desejo Múli, James, Léo e David A nova onda do Pará Venha você também para o Espetinho do Panda Eu vou negar Sofri demais quando você me deu fora Mas o tempo passa O mundo gira O mundo é uma bola Pintei O meu cabelo Me valorizei Entrei na academia Eu malhei, malhei Veio a volta por cima E hoje te mostrei Meu novo namorado Pensou Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Ah, 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 ah Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Ah, 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 ah Manda Puro Desejo DJ Léo e David Os maninhos das mixagens em Santo Isabel O verdadeiro ponte da sua família é aqui Espetinho do Panda Silvão Moral Silvão Moral Silvão Moral Do canal de Tona Melody Não abra sua boca pra falar de mim Pense no que vai falar por aí Baixa a mão, aprende a amar uma mulher Tá se achando só porque me levou pra cama E da boca pra fora falou que me amar Eu não quero mais Por favor, me deixe em paz Pensa que pode fazer comigo O que faz com as outras Eu não sou tão boba Calha em sua boca e saia daqui Amanhã você vai ser aqui Eu te usei Eu te usei, te iludi Te enganei, o pior Do jeito que você fez Eu não Eu te usei, te iludi Te enganei, o pior Do jeito que você fez Eu não gostei Banda Gatinha, cê gosta mais De Red Label ou Ice Gatinha, cê gosta mais De Red Label ou Ice Pra mim tanto faz O Red Label ou Ice Pra mim tanto faz O Red Label ou Ice Ice, 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 ice Ice, 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 ice Elas gostam mais de Ice Ou caos Ou isso que elas caem Elas gostam mais de ice, o caos, o whisky elas caem Ice, 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 ice Você está ouvindo O 7 Espetinho do Panda Aqui só toca as melhores Na frente da escola Você me dava bola E eu ficava bobinha Foi meu primeiro beijo Meu primeiro desejo Foi você quem me ensinou Nas aulas de inglês Eu só aprendi a dizer A palavra I love you E na língua do P Eu aprendi a dizer P, eu, P, T, P, A, P, M, O Eu faço tudo isso Que é pra você notar E vir ficar comigo, amor Você foi meu primeiro 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 amor Oh, 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 oh Um beijo e vencedor Oh, 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 oh Vê se me esquece Lala, ulalala, eu sou sincera Lala, ulalala, eu sou sincera Lala, ulalala, eu sou sincera Lala, ulalala Pra mim já deu, agora vai, vai, bati Eu não mereço um homem assim tão ruim, acabou não dá Não, não, não pode vazar Vê se me esquece que eu já te esqueci, é A vida é louca, agora eu quero é curtir e fazer love Love, 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 muito love Vai embora daqui, segue teu caminho Vê se me esquece, esquece, esquece Tem muito homem nessa festa, eu vou curtir com alguém que me merece Tem muito homem nessa festa, eu vou curtir com alguém que me merece Tem muito homem nessa festa, eu vou curtir com alguém que me merece Tem muito homem nessa festa, eu vou curtir com alguém que me merece Lá, 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 eu sou sincera, lá, 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 lá Banda, banda, batidão do Melody, do Melody Vai, tchau e vença, vê se me esquece Espetinho do Panda Com teus olhos, nos meus olhos Ouvi o som da tua voz, dizendo que se arrependeu Posso até sangrar que agora já não dói mais Me acostumei, já parei de chorar quando alguém fala de você Eu sei, te perdi, não dormi, me acabei Nunca mais volto atrás, foi demais, não mereci Teu amor sabe Deus, onde foi que eu errei, tudo bem Mas essa noite eu sonhei Com teus olhos, nos meus olhos Ouvi o som da tua voz, dizendo que se arrependeu Tô morrendo sim, de saudades Me diz que a dor chegou ao fim E você vai voltar pra mim Todo dia a tua ausência me persegue, onde quer que eu vá Não sou ninguém, sempre tenho que fingir que posso sorrir mesmo sem te ver Eu nunca te enganei, não menti pra depois descobrir que acabou Que desprezou meu amor Vai chover, vou chorar, me esconder, te odiar Só eu sei, mas essa noite eu sonhei Com teus olhos, nos meus olhos Ouvi o som da tua voz, dizendo que se arrependeu Tô morrendo sim, de saudades Me diz que a dor chegou ao fim E você vai voltar pra mim Venha você também para o espetinho do pata Não consigo acostumar A não te ver na cama A tristeza bate em mim Como noite sem luar Mensagem no celular Pedindo pra atender Mas acho que é melhor Resistir e não ligar Não aguento Ao ver sua foto Vou rendir saudade Ouvir a sua voz Digo alô Como vai E você responde Como acha que estou Se lhe vi com outra Juro mudar meu jeito Não me troque por ninguém Se no passado errou Como saber se aprendeu Banda! Banda! Anjos do Melody É sucesso! Banda 007 Espetinho Do Panda Não está sendo fácil É difícil não chorar Quando vejo nossas fotos No meu celular Não é fácil apagar as lembranças Eu só penso em nós Por favor não desligue agora Preciso ouvir sua voz Estou só Vem me ver Estou sofrendo Querendo seus beijos Só depende de você Não depende de mim Te perdoa Te perdoa Porque eu te amo Porque eu te amo Eu não vivo Sem você Amor Eu te amo Eu te amo Eu te amo E não vivo Sem você Não depende de você Não depende de mim Te perdoa Porque eu te amo E não vivo Sem você Banda! Banda! Todo dia sofro tentando entender Porque não sei ficar sem você Eu te amo As horas passam E eu perdido Sem me encontrar Amor Preciso te explicar Quero dizer Que hoje eu vou sair Curtir um barão light Você é Mais do que sonhei Como o DJ Itapó Ele é de Belém Minha vida é com você Meu amor É o barão light É o barão light É o barão light É o barão light Você pede o meu amor E o que fazer não sei Tão menina quando eu conheci Por si Talvez seja confusão Ilusão de um coração Não sei mais o que fazer Não sei, não sei Eu sei se não entende o que aconteceu A menina hoje já cresceu Não consigo gostar de um outro alguém Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto Efeitos de paixão De adolescente Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto Efeitos de paixão Então você diz pra mim Que esse amor é impossível Esse amor é impossível Esse amor é impossível Esse amor é impossível O verdadeiro ponte da sua família é aqui Espetinho do panda Talvez você já saiba Que ainda gosto lembranças De alguns momentos nossos Que estão dentro de mim Eu só te liguei porque doeu em mim Essa saudade que sinto aqui Eu não aguento aceitar que acabou Aquele sentimento Escrito numa tatuagem de amor Escrito numa tatuagem de amor Me amei Me amei Que não me quer mais Não consigo esquecer nossa última vez Foi real, juro que não sonhei Correndo ao passado pra buscar Eu lembro de cada parte de você Eu lembro de cada parte de você Nos seus beijos sempre viajei Ficou pra trás Eu lembro de cada segundo em que Me queria ainda cada vez mais Ficou pra trás Eu lembro de cada parte de você Nos seus beijos sempre viajei Ficou pra trás Eu lembro de cada segundo em que Me queria ainda cada vez mais Ficou pra trás Você está ouvindo O 7 Espetinho do panda Aqui só toca as melhores Quando te vi, o amor renasceu dentro de mim Banda Como um sonho me fez voltar a sorrir E o meu coração bateu forte por ti Ao teu lado agora eu sou feliz Amor, louco amor Mas o destino agora me faz viver sem ti Quando fui embora não sabes como sofri Sei que onde estiver Sei que onde estiver está pensando em mim Minhas noites agora são frias em mim Minhas noites agora são frias em ti Aonde está Aonde está Como um sonho me fez voltar a sorrir Como um sonho me fez voltar a sorrir E o meu coração bateu forte por ti Ao teu lado agora são frias em mim Ao teu lado agora eu sou feliz Amor, louco amor Mas o destino agora me faz viver sem ti Quando fui embora não sabes como sofri Sei que onde estiver está pensando em mim Minhas noites agora são frias em mim Minhas noites agora são frias em ti Porque se foi E agora passo os dias a esperar Com os versos que escrevi para um dia te falar Tudo passa quando eu lembro de nós dois olhando o mar Voltar pra mim Aonde está Espetinho do Panda O melhor do Rulginol Quarta Rua Próximo ao Colégio Deusarina